Mauro Benevides Filho, PDT do Ceará. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, volto à tribuna desta Casa para poder dizer que hoje pela manhã, meu caro deputado Júlio César, deputado Paes Landini, dizer que hoje pela manhã estive na consultoria orçamentária e financeira da Câmara dos Deputados para procurar entender melhor uma área que venho lendo há muitos anos, porque me incomoda que o Congresso Nacional, quando discute a proposta orçamentária para o país, ou seja, para o exercício seguinte, normalmente as discussões ficam centradas no que diz respeito às despesas que nós chamamos de despesas primárias. O que são despesas primárias? são aquelas da saúde, da educação, da segurança pública. E o Congresso esquece de falar de um componente de despesa que é extraordinário, que é exatamente o pagamento da despesa financeira. E é essa despesa financeira que tem também contribuído para diminuir o valor aplicado em saúde, em educação, em segurança, em infraestrutura, no Bolsa Família, e em ações que possam, portanto, melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. No Minha Casa Minha Vida, e por aí vai. Pois bem, eu resolvi, senhor presidente, desta feita, e até a CONOF, para poder compreender que valores, que valores são esses que estão ficando à margem de todo esse processo. Aliás, quero parabenizar o trabalho do presidente Marcelo Castro, do relator, deputado Domingos Neto, que tentou compreender da melhor maneira possível algumas dificuldades do próprio governo federal. Mas, enfim, mas lá tomei, fiquei surpreso, digo melhor, quando recebi os valores no que concerne, senhor presidente, senhores deputados, senhor deputado Paz Landim. Quando tomei conhecimento de despesas do tamanho delas de ordem financeira. Vamos lá. Enquanto a receita do governo federal é de um trilhão quatrocentos, um trilhão trezeis e quarenta e oito bilhões de reais, que é a receita líquida primária que nós chamamos? Pois bem, só, somente de refinanciamento de dívida, o governo federal tem que pagar novecentos e dezessete bilhões de reais. Quase um bilhão, um trilhão, desculpa. Eu disse um trilhão, fazendo a correção. Com emissão de novos títulos, ou seja, se endividando ainda mais, o governo federal está previsto gastar em dois mil e vinte, vou, vou, estou concluindo, senhor presidente, mais oitocentos e doze bilhões de reais. Então, novecentos e vinte, com oitocentos e vinte, aproximadamente, nós estamos falando aí de um trilhão, setecentos e quarenta bilhões. Só isso, somado a esses dois componentes financeiros, isso significa muito maior do que o total de despesa de todas as áreas do governo federal, que é de um trilhão, quatrocentos e setenta e dois milhões. Como é que pode? Como é que pode o Brasil avançar com mais investimentos? Se em dois mil e dez, o Brasil investia cem bilhões de reais, em dois mil e vinte, que acaba de ser aprovado, sem levar em conta as emendas parlamentares, dezenove bilhões. É um decréscimo fantástico e é por isso que o Brasil não caminha a passos mais largos pela insegurança da sua dívida pública. Cinco trilhões e quinhentos bilhões de reais ao tamanho da dívida do governo federal. São quatrocentos bilhões de reais de juros que pagamos anualmente. Quatrocentos bilhões de juros, senhor presidente Eduardo Bismarck, é maior do que a folha de pagamentos do governo federal. Trezentos e trinta, trezentos e quarenta bilhões aproximadamente. E esse assunto, deputado Antônio de Paula, parece que fica à margem de todo o processo. Então, fiz questão de primeiro me aprimorar lá na CONOF, aqui desta casa, compreender dos técnicos exatamente a precisão desses valores, para que a gente possa, no exercício de 2020, a gente discutir isso com mais percussiência, como diz o meu pai, Mauro Benevides, com mais profundidade em todo o processo, para que esta casa aloque de maneira ainda mais eficiente os recursos públicos. E, por fim, eu quero agradecer à Câmara dos Deputados, agradecer aos colegas deputados e deputadas parlamentares, à mesa diretora, ao presidente da casa, Rodrigo Maia, pelo acolhimento que me fizeram no meu primeiro mandato como deputado federal. Tenho procurado dar o meu melhor, do meu conhecimento, da minha experiência como gestor público brasileiro, para que, portanto, a gente aprimorando o povo brasileiro possa entender o nosso compromisso de fazer um Brasil cada vez mais justo e um país cada vez mais desenvolvido. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.